Isso a gente vai cortar Acordar às 6 da manhã no domingo para ir para um evento japonês na outra cidade de ônibus Tô dentro, só me chama Eu não acordei ainda Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga Câmera não acordou ainda também Juro, limpei de manhã, mas... Olha aqui, a decoração já tá aqui Japão no Brasil Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha que estudo português E hoje a gente vai ter alguma coisa de verdade especial Você sabe que no meu canal tem um quadro Quarto? Quarto? Como se chama isso? Tá difícil Você sabe que no meu canal tem um quadro onde eu estou entrevistando os gringos dos outros países E um dos vídeos que eu fiz com um japonês do Japão mesmo, Ruti Lembra aquele vídeo? Oi, ele fala russo! Passiva Fica, todo mundo ficou feliz Passada, fiquei passada Isso a gente corta Acontece assim que tem um monte dos japoneses no Brasil Eu não sei se muita gente sabe disso Tem algum bairro em São Paulo, tem algumas comunidades Mas aqui agora vai ter muito mais japoneses Porque vai ter algum evento no Japão Gente, eu não sei exatamente o que vai acontecer Bora ver junto E aqui essas pessoas lindas Oi, tudo bem? Gente, a gente vai agora fazer o que vocês? É o pouco convidado para o movimento Do nada Cedíssimo, do nada, não dormindo A gente não explicou nada Ela falou, Olga, tal dia, tal hora, vem aqui Tá bom, tá dentro, tô dentro A gente vai ter o movimento Japão Raiz Isso, explica pra ela O evento se chama Undokai Undokai? Undokai, você vai correr, você vai puxar, você vai rodar pneu Aí você ganha uma coisa, vai ganhar um prêmio É comida? Boa pergunta Também tem comida Eu espero que é comida Um evento a raiz do Japão É um evento de família Vai ter japoneses de todas as cidades Isso é o que eu quero, Bora ver Eles me falam sobre alguma surpresa Já várias vezes falaram Ah, é surpresa Nossa, gente, tô com medo Então, convidado especial é Uhul, gente Então, vamos lá? Vamos lá Olha quanta coisa, quanta gente E nossos amigos Oi 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 Hoje vamos fazer uma bagunça boa aqui Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Gucci Bom tempo Celo azul O dia é perfeito Todo mundo tá animado Vamos, vamos divertir E hoje eu convidei Olga O... 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 Apresentador do ano Muito obrigada Muito obrigada, Gucci Sim, eu sou a Olga Olga da Rússia mesmo Uma Rússia do Brasil Morando Hoje é uma surpresa gigante pra mim Eu cheguei na verdade Eu sou cinco minutos atrás É uma outra É um prazer Estar aqui nesse evento hoje Eu não sabia Mas parece que eu vou correr Talvez fazer algumas outras coisas ainda Muito legal Então bora lá Bora todo mundo junto Olga, uma brincadeira com você então Uma pegadinha Na realidade Você vai fazer um comprimento curto em russo Pro Gucci pronunciar E depois ele vai fazer um comprimento curto em japonês Vai lá Vamos Priveto Agora só vez, Gucci Repita Priveto O maluco é brabo Bom, bom, bom O japonês russo nós temos aqui Agora você, Gucci Faz em nirongo em japonês pra Olga Ohayou Ohayou Caraca Ah, temos uma russa japonês aqui também Olga, consegue agora um comprimento bem difícil E agora, Gucci Mano, é um guerreiro Aaaaaaah Um bem difícil agora em Hongo Yoroshikoyai-shimasu Como é que é? Não 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 Yoroshikoyai-shimasu Foi quase, foi quase uma foto, aconteceu Foi bom, foi bom Prova de número 5 Prova mista Acima de 61 anos Gente, eu sou uma moça entre japoneses Não acredito No início o Gucci tava falando que é Ah, é só se quiser você pode participar em esportes Mas a gente já tá indo Então parece que é Não tem muita opção Mas quem vai correr com nós Ah, não vai ter profissional? Profissional não Não tem profissional de rodar pneu Prova de rodar pneu Alguma coisa assim Eu nem sei o que significa Rodar pneu Não me diga Espera, a gente vai só correr Correndo, rodando pneu Tchau Tchau, Gucci Tchau Não, espera aí Pneu tem peso do meu corpo Eu não cantava com essas astúcias japonesas Eita É tradição japonesa rodar pneu Não, é tradição É diversão japonesa Vocês tem muitos pneus no Japão? É, a gente faz muito carro Ah, tem muitos pneus Tem que ajudar pra levar até a fábrica Putz, toda essa galera vai fazer? Olha, eles são todos preparados E eu não Corre pra fila, corre E ainda tem que ficar na fila Mesmo o evento é japonês Ele é no Brasil Então tem que ter alguma coisa brasileira Fila Fila Não dá ter evento sem fila Olha quanta gente quer rodar pneu Vocês entendem? Eu não Tem algum presente Se você vai ganhar? Tem sim Aí chega no primeiro lugar Você vai ganhar A gente pode ganhar o que? Show you Eu não acredito ainda Que eu aceitei tudo isso Mas não Mas eu sou assim Vai, vai, vai Rodar pneu Vai se divertir Tô dentro Tô dentro Tô dentro Eu tava tentando agora explicar pro Guti O que que é programação de índio Não sei se ele entendeu Eu só falei que é programação de índio E o que que está acontecendo agora? Cadê o Guti? Nossa, eu vou perder chapéu Eu tô nervosa Gente, vocês moram no Brasil Vocês brasileiros mesmo, né? Sim Vocês sabem o que que é programação de índio? Vou ficar o dia inteiro aqui na No campo, no campo, na terra Isso, não é programação de índio? O programa de índio também O dia inteiro em fila O dia inteiro no algum evento Que vai precisar rodar o pneu Mas você não sabia que vai precisar fazer isso aqui Mas é só rodar o pneu direitinho Eu tentava ensinar o Guti o que que é E não tenho certeza que ele entendeu Não sei se eu explico Vou prestar atenção Pra ver se eu rodo o pneu direito Vou tirar foto Nossa, por favor, tira Vou botar no capa do vídeo No capa do vídeo vai ter isso Eventos japoneses é uma coisa muito legal Tipo, eles não se encontram pra comer ou beber Essas atividades Eu já tô suando toda Gente, não sei Eu sou de nervoso É assim Eu decidi competir com japoneses Tô nervosa, mas tenho um grupo de apoio É para os torcedores Existe uma possibilidade que não vai dar certo A principal é participar, né? Isso, tem que participar Olha, ele tem peso de mim É isso, Sandra Cuidado com as crianças Crianças da pista Vem Barrichello Encosta o Schumacher Eles vão pra última curva Foi na última curva do ano passado Hoje não Hoje não Hoje sim Hoje sim É inacreditável Não me fala que eu não fui primeira Ganhei o prêmio Nossa, eu tô tremendo ainda É difícil Falou assim que eu tenho prêmio Olha meus braços Não acredito Feijão Olha meus braços Tremendo Obrigada, muito obrigada Ô, você ganhou os joelhos Ganhou os joelhos Mas você foi primeira Nossa senhora Parabéns Já foi Mais uma bateria Mais uma bateria rolando Meus maus Gente Vai preparar um feijão típicamente brasileiro É mais fácil rodar pneu Mas vamos combinar isso Já pensou A Olga tentando fazer o sushi E o Gucci Fazendo o estrogonofe 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 Vou adorar Agora é hora do Gucci Vamos ver Opa Não tem problema Sou um pneu Parou nas minhas pernas Vai, Guttão Vai Eu vou falar a verdade Gente É difícil É de fato difícil E aqui tem muita gente Que está participando cada ano Então eles já fizeram isso na vida Eu nunca estava tocando pneu Acho que na vida Parabéns É, hoje está tudo resolvido É isso, pessoal É isso, pessoal Suco de maracujá É bom Suco de maracujá Quem não tomou Agora vai tomar Tem muita gente Que está participando cada ano Então eles já fizeram isso antes Ah, eles sabem, né? Você já fez antes? Não, eu não tenho As crianças fazem isso no Japão? No Japão, sim Boa, minha opinião Olha só, então Tem alguma prática Agora é competição da criançada Jesus, gente Coisa mais potíssima Japoneses e brasileiros Campeão Campeão Manda, oi, campeão Gente, me ajuda Como não se fosse Já há muita diversão Agora Galera quer que Eu e o Gucci Vai Rodar o pneu Competir entre nós dois Socorro Como dizer socorro em japonês? Omae wa mou shindeiru Como dizer socorro em japonês? TASUKETE TASUKETE Vou ganhar do Olga Vamos ver Vamos ver E a prova de número 2 E aí, Gucci O que foi? O empate técnico, é isso? Foi empate técnico Oga e Gucci Desafio em permissão Chegou ele Toda essa frente Deve ter um prêmio no final E agora um pedacinho dos vestidores Vou mostrar pra vocês Porque esses japoneses brasileiros Estão preparando, arrumando Aqui agora Comidinha Qual evento pode ser no Brasil Sem comida? Certo Nenhum Nen me chama Pra quê? A gente vai o quê? Ler livro? Triângulo Símbolo do Minas Gerais Você vai comer tudo isso? Você vai comer Esse é a Kitori Tá quente Tá quente Tá quente Aaaaaaah Como que chama? Onigiri Onigiri A gente começou com Onigiri E um almoço verdadeiro japonês Não tenho o quê? Certo Shoyu Eu tava comendo no jeito errado Na minha vida Olha, aqui tem arroz, salmão E alga E só isso E quando eu pedi o Gucci Tipo Ah Posso botar um shoyu? Não Isso não Parece que é proibido É igual quando vocês botam ketchup No estragonofe Muito mais Muito mais É uma arroz diferente? É arroz japonês É, ele é diferente É, ele é muito grudado Isso, isso Vocês já comeram esse negócio? Fala nos comentários Porque parece que ainda Um churrasco japonês está chegando Aliás, já chegou alguma coisa aqui Espero que eu vou ter espaço Representador Representa Deixa eu apresentar Karage Karage É frango frito japonês Como comeram? É com o hachi É com o hachi Hachi O hachi é esse pauzinho Ah, agora eu quero saber uma coisa Olha só me fala Na Rússia a gente faz assim A gente abre E a gente rola ele Ah, é? É certo? Quando a árvore está saindo assim Sim, porque aqui pode ser Ah, olha que elegante Japones Porque se você Você não sabe Pode ter algum pedacinho aqui Aqui E quando você Você está lixando Mas eu sempre pensei Os russos inventaram Será que existe isso na verdade? Não Vou saber Mas é estranho Para um japonês E parece de novo Que a gente não vai ter shoyu Não Shoyu Esqueci É uma desgraçada Quando as pessoas pensam Na comida japonesa Eles botam shoyu Em tudo Quase no sake Shoyu Vamos provar Vamos provar Vamos provar Hummm Hummm É bom É bom É bom No tempero Tem shoyu Aproveita Porque isso não só carne É carne marinada É Olha esse segredo É Quando carne marinada É sempre mais Sabor Mas não só as comidas E corridas Tem gente Também tem arte Olha Vai carter vai ser dança eu não sabia estou me jogando na cultura japonesa demais hoje hoje é muita coisa japonesa no meio do Brasil eu já estou vendo como estou fazendo isso lembrei vamos repetir o 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